Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma sugestão muito simples, fácil de fazer e bem divertida. Aproveitando, para quem tem criança aí em casa, eles ainda estão de férias escolares, é uma atividade que pode ser feita em família e é uma ótima oportunidade para vocês criarem laços e memórias afetivas, não é mesmo? Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo! E para começar esse projeto de hoje, os materiais que eu vou utilizar são esses aqui. Esse vasinho é um vasinho de plástico número 14, mas você pode utilizar o vaso que você tiver aí na sua casa. Tenho certeza que você deve ter bastante, né? Porque quando a gente compra plantinhas assim, geralmente passa para outro vaso e esses daqui fica tudo lá, guardadinho em casa, né? Sem ter utilidade. Então chegou a hora de você reutilizar. O pratinho também, esse daqui é um número 14. E eu vou usar esse daqui que é o número 11. Ou seja, você vai usar um do mesmo tamanho do vaso que você for utilizar e um menorzinho. Vou usar também essa tampinha aqui, olha gente, que é aquela tampinha de sabão líquido, de amaciante. Aqui eu estou usando um toquinho, olha só, de madeira, mas você pode usar galho, palito que você tiver aí na sua casa. E um ganchinho desse aqui de ferro. Então agora, com o meu vasinho assim, de cabeça para baixo, eu peguei essa tampinha aqui, posicionei ela aqui, olha, e risquei, olha, tá vendo? Com uma canetinha, já deixei o risco. E a mesma coisa com esse palitinho aqui, olha, eu coloquei aqui e risquei. Agora eu vou cortar com o estilete de precisão. Se você não tiver o estilete de precisão, gente, dá para usar o estilete normal. Esse plástico aqui, ele é muito fininho, não é difícil de cortar, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, olha só, já fiz os furinhos aqui na minha peça. Agora o próximo passo é aplicar o primer. Por que que eu vou aplicar o primer? Essa peça é uma peça de plástico e ela precisa de uma base preparatória para receber a tinta, ok? Eu vou usar aqui, gente, esse primer em spray porque ele seca mais rápido e para mim que estou gravando aqui é importante esse processo ser mais rápido para mostrar para vocês. Mas você aí na sua casa pode usar aquele primer caseiro que eu tenho, inclusive aqui no canal, a receitinha dele. É muito econômica, a cobertura é excelente e vocês vão amar a praticidade de usar esse primer, ok? Então, vou colocar aqui a minha caixinha para evitar espalhar o ar, a máscara e já volto com vocês com as pecinhas pintadas. Então, eu vou colocar aqui a minha caixinha. Prontinho, já passei o primer aqui em todas as peças, elas já estão secas e agora eu vou para a montagem. E aí, vocês já descobriram o que que eu estou fazendo aqui? É isso aí, para quem chutou que é casa de passarinho, tá certo, gente. Ela vai ficar incrível, vocês vão ver o resultado final. Então, aqui com esse pratinho maior, eu vou colocar o meu vaso dessa forma e com esse pratinho menor, vou colocar aqui em cima. Essa tampinha vai aqui bem no centro, tá vendo? Bem simples. Vou fazer a colagem com a cola quente. Vamos lá? Prontinho. Prontinho, a peça já está montada. Agora sim, ela está preparada para receber a pintura, que é a parte mais divertida, que é a parte que vocês também podem fazer com as crianças, né? Porque essa parte de cortar, de colar, não é indicado, né, gente? Vocês têm que estar sempre juntos. Já a parte da pintura é tranquila, eles vão amar fazer. Essa parte de cima aqui, que é onde eu vou colocar o ganchinho, e essa outra parte aqui, o palitinho, eu vou deixar por último, porque senão vai sujar com a tinta, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui uma base preparatória, né, uma tinta de fundo, porque eu vou fazer decopagem. Então, a tinta que eu vou usar é a cor mineral, mas fica aí livre para você escolher a cor que você quiser fazer a sua casinha. Então, eu vou fazer aqui uma base preparatória. Prontinho, olha só, finalizei a pintura. Se você quiser dar duas de mãos aí, dependendo da tinta que você for usar, você pode dar, tá, gente? Agora, eu vou fazer decopagem aqui na minha casinha. Eu escolhi esse guardanapo aqui. O guardanapo é aquele que vem as três películas, tá, gente? Ele vem dessa forma aqui, tá? Eu já deixei destacado aqui, olha, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele vem com essas três películas, você vai arrancar essas duas e só vai usar essa com o desenho, ok? Para fazer a decoupagem, eu vou usar a cola gel, mas se você não tiver, você pode usar a cola branca ou a termolina leitosa, ok? Olha só, tá vendo, gente? Aqui, eu estou passando o pincel com a cola em cima, mas se você preferir sentir mais segurança, pode pôr um plástico, puxar com o guardanapo, não tem problema, tá? Então, eu vou mostrar da outra forma, né? Esse eu apliquei direto com o pincel. Aqui, você pode pôr a cola, espalha bem a cola onde vai ficar a figura. Olha, aqui você aplica a figura, põe um plástico assim por cima e alisa com um paninho ou com o guardanapo mesmo, tá? E pode passar a cola novamente por cima. Prontinho, decoupagem feita. Agora, eu vou dar uma corzinha aqui para a minha casinha, né, gente? Como eu fiz a decoupagem mais puxado para o rosa, então, eu separei aqui a tinta na cor rosa ciclame, rústico e siena natural. Que eu vou dar uma manchadinha aqui pela casa toda, porque eu quero dar um efeito desgastado aqui na minha peça. Vou usar o pincel e vocês vão ver aqui, eu vou deixar ele bem seco, tá, gente? Não vou umedecer ele, que é só para dar uma manchadinha mesmo. E olha só, tá vendo, gente, como ficou? Eu manchei aqui com rosa, deixei bastante aparente, agora eu vou dar um efeito desgastado com siena natural e o rústico. Então, eu vou dar um efeito desgastado com siena natural e o rústico com siena natural e o rústico com siena natural e o rústico com siena natural. Prontinho, gente, pintura finalizada! Olha que amorzinho que tá ficando essa casinha! Coloca aí as cores que você achar melhor, a decopagem, se você quiser colocar ou não, fazer pintura orgânica, fica lindo também, tá, gente? Agora chegou a hora de eu colocar esse ganchinho aqui. Aqui é plástico, né, gente? Você faz um furinho aí se tiver dificuldade, mas não tem muito não. E só vai parafusando que vai entrar esse ganchinho aqui. Prontinho, olha só como ficou! Agora eu vou passar o verniz aqui na minha peça toda pra depois vir com os acabamentos, ok? Vou usar aqui a goma laca incolor, mas você pode usar o verniz geral, o verniz acrílico fosco, fica a seu gosto, ok? Prontinho, gente, olha só! O verniz já está seco e agora sim vou fazer o acabamento pra finalizar a peça. Aqui nessa parte aqui da emenda, né, das duas peças, eu vou colocar isso aqui que eu não sei o nome. Pra mim tudo é renda, gente! Se você sabe o nome, coloca aí no comentário, por favor, pra explicar pra outras pessoas também. Escolhi essas florzinhas aqui, esses apliques de passarinho e vamos finalizar agora essa peça. Vamos lá, vamos lá. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha que amor que ficou essa casa de passarinho, gente. Eu fiquei encantada, porque eu amo essas cores clarinhas, cores neutras. As flores dão um ar de romântico para a peça. Fica bem vintage, né? Mas você pode colocar a cor que você achar melhor. Eu fiz essa outra aqui já com uma tonalidade mais forte. Olha só, fiz em verde. Coloquei outro desenho aqui na aplicação. Coloquei também o detalhe aqui nas emendas. O passarinhozinho aqui, mas se você não quiser, quer deixar ele neutro, sem nada, fica a seu gosto aí o que você vai fazer. Essa peça, né, gente, eu fiz para uso interno. Se você quiser usar externo, você tem que colocar um verniz apropriado. E é claro, a sua peça não vai durar tanto tempo, né? Porque fica no sol e na chuva, ela gasta mais, né? Mas eu achei, assim, uma peça decorativa muito fofinha, fácil de fazer, muito rápido, né? E com materiais acessíveis também, né? Porque esses vasinhos aí, na floricultura, se você for, tem até um cantinho assim com aquele monte de vaso que eles descartam, né? E também ele é bem baratinho se você quiser comprar esse vaso de plástico, né? Gente, vocês viram que essa semana eu coloquei lá na comunidade uma enquete querendo saber qual material é da sua preferência. Se é lata, se é vidro, se é papel, né? E eu vi que o vidro está em alta. Então, pode aguardar que o próximo vídeo vai ter, sim, trabalho com garrafas, ok? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse projeto. Fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!